Mano, eu tenho alguns amigos que estão começando a jogar Fortnite agora Eu tô tentando chamar todo mundo pra jogar comigo Tá virando uma bagunça, tá muito da hora Ele é iniciante, então, querendo ou não, ele não sabe construir direito Tá começando e tal E o que eu vou chegar? Eu vou tentar, mano, chamar ele de ruim Ficar falando que ele é horrível, que ele não sabe jogar Eu não sei se ele vai pistolar, porque eu não conheço muito bem o T-FIC Eu não sei qual vai ser a reação dele Eu acho que ele vai ficar um pouco pistola Mas vamos ver, eu vou tentar falar que ele é horrível, mano Horrível, horrível, horrível Será que ele vai cair no conto? E, mano, se você for comprar qualquer coisa na sua loja do Fortnite Não se esquece de usar o código de mãozinho Com o zero no lugar do O, lá no final Pode ser maiúsculo ou minúsculo É isso, vamos lá, eu vou tentar chamar o T-FIC de ruim Vamos ver no que vai dar Ó, tem um squad caindo aqui Ainda bem que eu tenho um weapon em defesa Ligera, eu tô morto Eu tô morrendo Ai, meu Deus do céu Senta no colo do pai Mano, como é que pode ser tão vesgo? O T-FIC, ajuda, mano Ele tá vendo a gente morrer aqui, mano O cara tá me adasso, o cara tá me adasso Boa Que isso, hein, tu é bom mesmo, hein, T-FIC Vem, T-FIC, vem Vem em mim Ó, o cara tá vendo na sua direção Vem em mim, cara Tá aqui, tá aqui já, tá na casa Aqui, ó Tá aqui onde? Ó, tá aqui, vai me matar, vai finalizar Vai matar o T-FIC Não vai, que sou eu, parque Ai, o Wolverine tá atrás dele, mano T-FIC, por favor, eu vou morrer, T-FIC Eu morri Nossa, T-FIC, tu é ruim, T-FIC Nossa direita, nossa direita, ele Acho que dá pra realar o S depois Ah, eu vou morrer, não, eu vou morrer Ah, mas você poderia deixar morrer, João Eu não mudo muita coisa na vida, não Ah, o cara, o cara, o cara Nessa esquerda, esquerda, atrás De mim? Tava passando lá atrás Eu não vi diretamente direito onde é que é, não Mas tava aí Cadê o cara que tu derrubou, ué? O cara que eu... o quê? Ele foi o T-FIC Ele já morreu Ó, bati meu recorde, matei duas numa partida só Ah, o T-FIC matou dois É que na real, é que na real você matou Você roubeu o meu kill, né? Matei dois Você respeita a minha história Você não tira o meu mérito Mano, sabe o que eu tô achando que ia acontecer, ó? Ah O T-FIC deu um tiro no cara E o cara morreu pro Wolverine, mano Provavelmente Aqui, João, ó Vem aqui comigo, ó Derrubei um Boa, moleque doido, pai Derrubei o outro É, o pai tá online On fire, pai Agora o Wolverine vem atrás de mim, né? Pior que tá vindo o mesmo, véi Matar ele Matar ele Matar ele Ah, musiquinha Ih, que legal Finalizei, T-FIC Pode ir pra, pode ir pra, relaxa Pode ir pra, pode ir pra Aí ele ergueu, beleza Beleza, o T-FIC não ficou fazendo graça pra matar minha picareta não, né? Oxe, ele não morre não? Ele reerce Ah, mano É, o T-FIC quer ficar com graça, mano Eu não sabia Nossa, mas T-FIC, tu é ruim, hein, mano Dá aí as garras do Wolverine pra recuperar minha vida Do nada o Wolverine começa a negociar, véi Ele ficou esperando o Wolverine voltar Tipo, levanta aí, parceiro Eu não sabia que ele voltava Vamos conversar Mano, eu fiquei triste agora, hein Por quê? Ah, por causa do T-FIC, né? Ali, ó, tem cara aqui, ó Pega o negócio aqui que eu não quero mais, não Me dá, me dá, me dá, cadê? Não te dá nada Sai fora Ó Mas que porra Mas que morra É, não pode desejar expor o amiguinho, não, o T-FIC Ainda mais pro amiguinho do seu time Eu não sei nem por que o T-FIC joga Fortnite, mano Se ele é ruim Ah, ruim? Ah, mas quem começa é assim mesmo, né? Não, mas é aquele mesmo Não, beleza Quem começa, às vezes pode jogar mal e tal Mas é que o T-FIC, ele é horrível, mano Não, realmente Que isso? Ó o cara aqui, mano Mata aí Poxa, não é não Por que o canhão tava virado por nada, mano? Não entendi nada, galera Tem um loot aqui, ó Eita, tem um lootinho bonito aqui, mano Eita Ó o cara não tá à frente, é Matei Será que ele deixou pra atrair, tá ligado? Pode ser Aí, aí, aí Eita, eu tô sem bala Ah, você tá aqui do lado, parque Ó o cara aqui Que isso? Do lado do cara aparece, véi Que susto O cara tava tudo por aqui, parque Tava mesmo O cara tá aqui comigo Eu tirei 80, vai me finalizar Tá aqui comigo Se não for rápido Tô indo, tô indo, tô indo, relax Ali o Ezra, ele tá no cantinho Calma, calma, calma Tá aqui Ih, me jogou longe, pera Ela chegou o Kraljão Aqui, ó Aí, vem aqui, vem aqui Vai, 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 vai Tá na vida aqui Não, eu tirei 80 desse salafraio Tem kit aí? Não Toma aí, toma Ele desceu, eu acho Tem cara aí Cara, eu sou muito perdido nesse jogo, mano A questão de saber onde tá os caras Ai, ai, tá aqui, tem aqui Onde, onde, onde? Tem caixa embaixo Mão moleque duro Tem mais algum, será? Nossa, tu fica Tu é ruim Salvei a vida do cara O cara fala que eu sou ruim Sim, mas é que tu é muito ruim Como é que tu é ruim? É que tu é muito ruim Você acha normal ser ruim assim, mano? Parsa, é Eu tô escondendo a habilidade Pra não dar perspectiva Aham É estratégia Ele sempre solta essa, né? Mas é a verdade, não minto É isso É bom que tu carrega cura pra nós, né? Porque tu vai morrer pra nós Não, ó Não curo mais Ó a safe, rapaz É verdade Como é que um bungee não sabe da safe? É que não é corre da polícia, não da safe Tem aquele barco ali, ó É verdade, o barco Eu tô indo com o poder do Volvo, mano É que você roubou, né? Não Eu tinha perdido o primeiro Não pediu, não E você não merece ser ele Depois que você deixou ele reviver Chega mais, chega mais Muita aqui, muita aqui Muita aqui no barquinho Tô indo, bora, bora Vai, muita Vai Muita o S Vambora Simbora Vai na pizza aí, tu fica O cara roubou o Volvo, ele ainda rouba a pizza, velho Na mão, não Ali, no portátil, no portátil, no portátil Eu tô vendo O pai vai chegar bagaçando Relaxa, ó Toma Como é que desce? Como é que desce? Ah Eu tô vendo que ele é meio gay, mano Eu ganhei um Já Tem helicóptero Nossa, tem cara aqui também, ó Ah Que susto Morre mula Morre mula, tchau Eu juro Tem cara aqui, ó Nossa, mano Por nada não, mas... Tu fique Tu errou, mano Oi Do nada Não, não é do nada Não, mas é que assim tu fica Não, é que velho É que você não viu o que ele fez ali, mano Ah, pelo menos ele constrói, ó Olha lá Ah, mas isso daí até... Não, o Monteiro não faz, velho Ah, é só apertar um botão e você ir clicando, mano Não, não Então, nem isso, Monteiro Tadinho do Monteiro Tadinho do Monteiro Tu fica, mas você não precisa ir pro além, não, mano Ó, deve ter cara aqui, ó Tu fica que tá indo pro além, mano É, pra testar minha construção, se ela é boa Tá vendo? Por isso que eu tô falando que ele é ruim Ah, não, você... Ô, ele já vindo roubar item aqui Aqui, ó Eu vou dar moral Tudo aqui, ó Eu vou bagaça, hein Vou pra cima Oi Derrubei um Nossa, tem cara de todo lado Tem cara vindo de carro aqui Nossa, minha arma é uma porcaria O parceiro não vai salvar ele? Morreu O cara foi embora Deixou a squad pra trás Eu precisava de uma AR normal, mano Tem uma atrás da casa ali, ó Tem cara de carro, tá? Cuidado, tava vindo do costo Ih, rapaz Acabou minha bala aí, lascou Nossa, eu precisava muito de um loot Ó, se eu tivesse um sniper aqui, hein Ó Não teria feito nada, você é ruim? Ó, se eu tivesse um sniper aqui, eu teria bagaçado, hein Ô Tufi, para de mentir, que mentir é feio Mentir, eu nunca menti na vida Tinha cara de carro por aqui, mano Vamos pegar essa montanha aqui, ó Eu não tenho AR, mano Eu não tenho AR, mano Eu não tenho AR, mano Tô sem arma de AR Relaxa que eu vou me atirar de longe Você tem 12, mano Relaxa Subi nessa montanha aqui, dá braba, hein Meu Deus Tufi Quase me prende, mano Ó, a gente tá no high, pai No high Ai, quase morri Meu Deus Tufi Meu Deus Tufi Aqui, tá com o Tufi Ô times Alô AR dele, AR dele, AR dele Eu quero AR dele Ah, mano Ah, João, velho Ah, não acredito nisso É que vocês não vieram no mesmo cara que eu, mano É que na real, mano Eu não matei porque o Tufi que ficou na minha frente, mano Eu falo que ele é ruim, mano Ah, pô Fiquei na sua Sim, ai o Shiro bateu tudo nele em vez de bater no cara O cara tá aqui dentro ainda? Tá não? Não, tá em cima de vocês já Não tem lugar pra erguer É, não compensa mais Tufi que teria que ser a gente, hein, mano Parça, pô, fica suave que agora eu vou baixar o espírito Properça Cara, eu tô muito leve Aí, ó Meu Deus do céu, olha o Tufi que jogando Cara Olha isso Não Meu Deus Tufi que Ai, gra... Meu Deus Parabéns Tufi que você é muito... Mano, é lag, velho Todo dia esse trem... É lag, né Aham É lag, né Ai, gente, eu achei que ele ia ficar bravo Que ele ia ficar pistola Não ligou, não Não ligou, não Não ligou, não, mano Meu Deus do céu Eu achei que ele ia ficar bravo Acabou que não ficou Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Eu achei que ele ia ficar bravado Enfim, rapaziada Joguei mal também Mas só São 5 horas da manhã O pai aqui tá O Fire já gravou 300 vídeos Mas é isso Rapaziada, deixa que like É outra música Tchau 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 Tchau